Menopausa precoce. Nesse vídeo eu vou abordar sobre a definição de menopausa precoce, as causas, os sintomas e também sobre tratamento. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinogista. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho de notificações. Dessa maneira você não perde os vídeos. Eu estou lançando dois vídeos por semana e essa é uma maneira de você ser avisado sempre que eu lanço. Vou colocar também uma bandeirinha aqui do lado, que eu aprendi a fazer animações, então vou usar um pouco aí do conhecimento. A definição de menopausa é quando a mulher para de menstruar um período superior a 12 meses. Nesse meio tempo é chamado de climatéria. O termo precoce refere-se à idade, quando isso acontece antes dos 40 anos. E ela pode ter várias causas, como por exemplo a causa autoimune, no qual o próprio corpo da mulher, os anticorpos, passam a não reconhecer os ovários e atacam ele, fazendo com que eles percam a função, entrando em falência, que é a chamada falência ovariana prematura. Também pode ter origem genética, como por exemplo alterações do cromossomo X, que fazem com que o ovário seja programado geneticamente para entrar em falência. Tem outras causas, como por exemplo quimioterapia, radioterapia, principalmente pélvica, e cirurgia dos ovários, no caso também causa a menopausa precoce. Antes de falar dos sintomas, gostaria de saber se você que está assistindo é a mulher e já teve a menopausa ou não. E se teve esses sintomas, se eles foram fracos ou fortes? Os sintomas, eles estão devido à baixa dos hormônios, principalmente do estrogênio, que ele é responsável por regular algumas funções. Então esses sintomas podem ser vasomotores, daqueles calorões, principalmente à noite, muito suador, a sudorese, irritabilidade, alterações de humor também, com tendência à depressão, uma secura vaginal, atrofia também, baixa de libido também pode acontecer. E esses sintomas são muito variados, até por isso que eu fiz a pergunta para você que está assistindo. Tem mulheres que relatam que tem poucos sintomas, outros sintomas médios e alguns muitos sintomas. Então é um grupo muito variado. O tratamento. Quando ele ocorre abaixo dos 40 anos, ele é feito com a reposição hormonal, dos hormônios que tinham que estar um pouco mais altos nesse período. Basicamente o estrogênio e a progesterona. Se a mulher tiver útero. Se não tiver útero, a progesterona não é necessária. O estrogênio é usado para impedir a proliferação uterina. Exceto se o médico julgar que o paciente tem um alto risco por usar hormônios, como por exemplo, ter trombose de repetição, ou ter histórico de câncer de mama, câncer de endométrio, entre outros. Nesse caso, não é feita a reposição. Caso seja indicado, o paciente tem muitos benefícios, como por exemplo, melhora da massa óssea, prevenindo a osteoporose. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com alguma pessoa que possa estar precisando dessa informação. Tchau, tchau. 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 Obrigado.